Efeito da poda das plantas no seu bolso parte 2 Olá pessoal, eu sou o JK, criador de um método da agricultura da abundância e recentemente gravamos um vídeo onde nós falamos sobre o efeito da poda das plantas no seu bolso e como vocês pediram, estamos aqui com a segunda versão, com a segunda parte desse vídeo então vamos lá, qual o efeito da poda das plantas parte 2 então se você não assistiu a primeira parte, ao final aqui desse vídeo eu vou deixar aqui a descrição para você poder assistir e complementar esse vídeo então, como que nós trabalhamos esse efeito da poda no seu bolso então aqui temos o sistema onde nós plantamos aqui no curso presencial da agricultura da abundância onde plantamos mais de 250 plantas em apenas um metro quadrado e qual foi a poda que nós fizemos aqui? então inicialmente nós fizemos aqui algumas podas logo nas mudinhas onde nós plantamos então por exemplo, aqui nós temos o mamão e o mamão nós fizemos também a poda do mamão logo no início então muitas pessoas falam, tem que podar só quando está grande não pode podar a planta quando ela está pequena ainda que vai tirar a força dela enfim, muito cuidado com essas diquinhas que tem aí na agricultura em geral que muitas delas não podem ter um fundo verídico um fundo que vai realmente te levar a produzir orgânicos em abundância então fizemos a poda aqui do mamão e qual o motivo que nós fizemos a poda do mamão? aqui também do cafezinho aqui pode observar aqui metade das folhas do café estão podadas, tá? estão podadas qual o motivo que nós fizemos essa poda? então quando nós fazemos o plantio das plantas elas têm um nível de estresse, né? muitas vezes ela está num viveiro ela está num ambiente ali mais controlado e aqui ela vai para o campo, né? sentir aí o sol, o vento, a chuva, tá? então há esse nível de estresse e quando a planta estressa ela emite sinais ela emite hormônios, tá? e esse é um dos principais indicadores para que a nossa querida formiga cortadeira venha fazer a poda das nossas plantas, tá bom? então se você não quer que as formigas cortadeiras podem sua planta então acelere e antecipe esse processo então ao fazer a poda nessas frutíferas na metade da folha o que vai acontecer aqui? nós vamos estar reduzindo a área foliar da nossa planta, tá? consequentemente a planta vai perder menos água para o ambiente porque aqui na folha é como se fosse a nossa pele nós temos diversos poros, tá? onde nós transpiramos de acordo com a temperatura e a planta tem estômagos que são válvulas que elas vão abrindo e fechando de acordo com a temperatura e com isso ela perde água para o ambiente fazendo a sua evapotranspiração e ao perder água para o ambiente ela precisa de água para poder se estabelecer aqui então reduzindo a área foliar ela vai estar reduzindo essa necessidade de perder água para o ambiente e resguardando mais energia para que ela possa fazer aquilo que ela precisa fazer nesse momento agora que é o que? não é fotossíntese aqui ela precisa de enraizar, tá? então ela precisa desse processo de enraizamento então com essa poda que foi feita qual vai ser o efeito do seu bolso? o efeito é que você vai ter menos risco de vir a formiguinha cortar aqui você vai estar além de não ter esse risco de reduzir esse risco de perder sua planta pela formiga cortadeira você vai estar também tem uma pequena ursa aqui você vai estar induzindo a produção de hormônios iberélicos que são hormônios de crescimento tá bom? então toda vez que você faz a poda na planta você vai estar fazendo essa indução de hormônios iberélicos que são hormônios de crescimento então por isso que a gente vê que está tudo verdinho aqui tudo lindo e maravilhoso tá? então foi feita a poda aqui no sistema foi feita a poda aqui logo no plantio tá bom? e principalmente se a sua área é uma área mais degradada se a sua área é uma área que você está começando como essa aqui que nós estamos aqui agora com muitos cupinzeiros né? terra ácida com muito capim braquiária é uma área que é um ambiente propício para as formigas é um ambiente propício para o cupim tá? e fazendo essa poda essa manutenção inicial a gente vai estar evitando isso consequentemente a gente vai estar reduzindo o nosso risco e dando melhores condições para o nosso bolso porque isso aqui é um investimento tá? então foi feita a aquisição da muda foi feita a aquisição do adubo de tudo que foi necessário aqui e isso é um investimento então se a gente perder esse investimento pela formiga a gente está jogando nosso dinheiro nosso tempo no mato tá bom? então existe outros tipos de poda que também podem ser feitos aqui então antes de fazer o plantio aqui nós já tínhamos essa moringa tá? vocês estão vendo o vídeo aqui nós já tínhamos essa moringa aqui que foi necessário também fazer esse efeito da poda aqui nessa moringa por quê? para poder restaurar e sincronizar a energia de crescimento aqui desse sistema então ela estava aqui com várias folhinhas já passando e tudo então foi restaurado aqui e foi feito a poda também dela e aí no vídeo 1 da parte 1 se você não assistiu você pode ao final desse vídeo assistir nós falamos também da necessidade da poda para poder trabalhar o processo de estratificação então é super importante você fazer a poda para poder ajustar a estratificação das suas plantas então por exemplo aqui nós temos o quiabo nós temos o quiabinho aqui que ele está aqui bem por baixo o quiabo é uma cultura de extrato emergente então a gente quer que ele suba rápido que ele suba rápido para poder ocupar o seu extrato então nós podemos fazer aqui uma leve poda nas suas folhinhas de baixo certo para poder induzir ele a subir para o seu extrato mas preste atenção lembrando que tudo que você vai fazer na agricultura você tem que olhar para o fundamento RTC tá bom entender quais são os melhores ritmos astronômicos para poder fazer a poda a técnica específica para que você vai estar fazendo aquela ação a estratégia tá e o consórcio da abundância então o consórcio da abundância a gente já viu aqui a necessidade para fazer a poda para poder fazer a estratificação mas se nós não utilizarmos a técnica de forma adequada por exemplo querer podar demais a planta vai estar subindo muito vai ficar muito caneluda tá então precisa ter a técnica para poder podar de forma assertiva e podar também no melhor ritmo astronômico então assim você vai produzir orgânicos de abundância então é necessário fazer a poda para poder trazer esse efeito para o seu bolso para que você possa produzir mais na mesma área e aqui fazendo uma correlação com o vídeo 1 a parte 1 desse vídeo nós falamos sobre o efeito que nós temos das raízes na parte superior tá então aqui nós temos também essa correlação porque aqui nós temos as 16 culturas plantadas nesses sistemas então da mesma forma que quando eu faço a poda eu estou concentrando a energia da minha planta em poucos galhos é a mesma forma é o sistema é a agricultura da abundância porque nós estamos concentrando a energia dessa área em várias plantas aqui então a mesma adubação o mesmo recurso que está aqui está concentrado em uma pequena área e com isso existe uma correlação harmônica entre essas plantas aqui tá então na própria natureza existe os próprios seres vivos que fazem a poda tá a formiga a lagarta tá então já existe esse processo de poda naturalmente tá e nós precisamos entender o que leva a gerar esse processo de poda para que nós possamos antecipar e acelerar esse processo natural tá gerando mais vida gerando melhores condições melhores condições para o nosso bolso tá então a poda é extremamente importante para poder gerar esse efeito no seu bolso porque você vai produzir mais na mesma área vai ter melhores condições tá e lembrando sempre de podar nos melhores ritmos astronômicos se você gostou desse vídeo já deixe seu like deixe seu joinha deixe seu comentário aqui embaixo e se você quer ter a minha ajuda para poder você implementar o seu próprio sistema da abundância tem o link aqui abaixo é só você acessar aí e ver tudo que nós podemos oferecer para poder te ajudar a produzir orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável eu sou o JK criador do método da cultura abundância um forte abraço e até o próximo vídeo e aí